Música Oi pessoal, o Ketina aqui é para vocês, bem-vindos a mais um vídeo, talvez o último vídeo da série Mob no Arque Vídeo do Arque, galera, estamos aqui preparados, estamos no terminal aqui no Vídeo Escovo Vermelho do Asgard Norte Para sumonar o Finri, galera, estou aqui com 20 Shadow Mains, os mesmos Shadows que enfrentaram o Macaco Eu acho que agora em maior quantidade, mas é aquele mesmo, 41, 42, tá? Coloquei uma taxa de 20k para estancar um tiquinho, e tem alguns que eu upei mais dano Mas é 20k, 600 de dano na média dele, e o que eu vou ficar montado Esse aqui está com 15k de vídeo, 715, eu coloquei um pouquinho de dano que eu vou ter que me proteger E eu vou usar a tática do... Enquanto os outros batem, eu fujo, né? Deixem que eles façam o serviço pesado, né, galera? Então, bora aqui, estou levando duas fleques de... Uh, esqueci o fleque para trás, putz Então vamos, agora vai Ah, fria curry, porque lá é frio pra caramba Estou com... Opa, furo primitivo, velho Putz Tá bom, eu tenho 200 poções de vida aqui, tem que dar Tem que dar Senão eu vou ter que fazer tudo de novo, nossa Aí vai ser foda, hein Ok, montamos no líder aqui Vem, 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 galera Ah, Jota Eu não sei onde é que está o bicho, está lá Paga todo mundo Vamos daqui Isto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha o frio Como é que está o bichão lá, ó Vamos mandar atacar Senta a bordona lá, galera Olha Não, vamos lá Bate neles lá Faça um serviço lá, bichinho Deixem aqui Eita Está vendo porque eu tinha que ficar com bastante dano aqui, ó Por causa disso Vamos lá Acabem com ele aí, ó Vocês Me deixem aqui, ó Fica só cuidando minha vida Que está descendo horrores, galera Tudo bem Eu tenho um furo melhorado lá Mas Eu optei por Não usar Né Porque nem sempre Quem vai fazer isso vai conseguir achar um furo Mas você fazer umas caves, galera Principalmente aquela cave da Redwood Com certeza você vai ganhando umas pecinhas de furo Eu tenho algumas lá Tá É bem de boa Olha o zumbinho vindo, ó Já foi metade Tomara que eles Deem conta E aqui A gente vai matando, ó Eu já deixei ele pra não farmar O coisa Já foi meio boss, hein A gente não consegue nem ver o dano daqui Tá bom Não tem problema não A gente tá vendo a barrinha dele descer Os carinhas, eles estão com bastante HP lá Então eu espero que eles deem conta Uia Ô bafão Vamos tirar o gama Aí, ó O ganinha dá pra ir de boa O frio, gente Olha a vida Eita Ele mandou o bichão ali do lado, hein Se me peguem Mata aqui, ó Os minions dele Gente, essa tática Eu vi com o Jô Desazendo Ele fez com o bicho tamado, galera Eu falei Não é possível que meus bichos Imprintados 40 de HP 38 de dano Não ia dar conta, né Ia ficar muito pistola Porque o dragão Eu passei E uma perda pra fazer Vocês viram que se não fosse as Tereza Que o Nijuru domou Domada do Nijuru Eu não ia dar conta, galera Poçãozinha de vida aqui pra segurar Tão quase, hein Vou nem lobufar De tão cagona que eu sou Sou mesmo Admito Só vamos Uuuuh Soltou o lobinho Eita E vem mais, ó E vem mais Já tá quase, hein Tá quase Vamos aproximar lá Eu tô gelado Eu queria me aproximar Beleza Eu ganhei um Fenrir Conseguimos, galera Bem safe dessa tática Muito boa Parabéns pra quem teve a ideia Genial, galera Conseguimos Aí Liberar Temos aí A Fenrir E um Fenrir Uma Fenrir 150 Que o Hewad Valeu, galerinha Vamos chegar agora Esperar o TP Pra ver Não, não Espera nada Tem uma coisa muito importante Que, né Não pode deixar isso Olha Já ia me esquecendo Ele não deu elemento Bom Esse aqui é o nosso líder O Jão Ficou lá só na defesa Olha Os caras Tavam fire aqui, hein Ó Gente, Shadow É muito top, velho Vai dar muito a pena Ver um bichinho Tá, e a vidinha Então aqui, ó Fleckzinha de fur Tancou Com poção de vida Primitiva Shadow Mane Com 20k GG, galera Olha aqui Eles pegam um bônus de água Ainda, né Muito bom Excelente Yes Yes, yes, yes Vamos jogar aqui O nosso Pô, de novo um gama, né Vamos ver como é O nosso Fenrir Bonito A nossa é uma Uma Fimeu Ó Fimeu Ferrizinha Bonita Agora nós temos uma Ferrir Que não serve pra nada, né Veja o que eu ouvi dizer Só pra Enfeitar Deixa eu ver os ataques dela Medida Tem o C dela Que é o A negócio de gelo, né Então tudo que bate nela Vira gelo Ó No canguro É sacanagem, né Aí é sacanagem No canguro Aí eu levo Oito dias pra conseguir o bicho Vou perder pro mamute Não, vamos Galera Ó Ó, tá todo mundo me seguindo Ah, um peco, peco Ah né, a parte Partezinha Não vou mexer não Galera Eu queria agradecer A todos vocês que acompanharam essa série Gente, eu gastei oito dias Pra poder fazer Aproveitei minhas séries Pra conseguir fazer o Fenrir Gama Então você consegue fazer E eu fiz com tudo O máximo primitivo Ajuda que eu tive da galera Sim, tive de galera Agradeço muito a galera da Cautota Dudu Fanto, Nijuro Marcelo Tá, deram bastante dicas Dicas, vídeo da galera aí Pra poder fazer as coisas E é isso aí Então vamos encerrando Finalmente terminamos aqui a nossa série Uma nova do Arquifídeo Conseguimos fazer o boss Yes, galera Então se vocês quiserem acompanhar agora A gente vai continuar jogando aqui no servidor Só que agora com lives na Twitch Nijuro tá fazendo live Dudu também Então só colar no meu canal Dudu Do Nijuro E só vamos Valeu, galera Fui